Estou aqui com as minhas meninas, Ana Maria, Natuza, Cristiana, Cristina e Lúcia Hipólito. Parece que finalmente saiu de qualquer pauta absurda a tentativa de impeachment da presidente Dilma. Deu uma acalmada, né? Acalmou. Agora, como é que um político que foi secretário do Tancredo, neto do Tancredo, secretário, quando tinha 20 anos, não aprendeu ainda nada sobre política? Ele agora recuou, né? O Aécio Neves recuou, a liderança do Fernando Henrique. Fernando Henrique conheceu. Mas é uma coisa que parece coisa de república de patetas. Porque o Fernando Henrique não tinha nem que se pronunciar, nem ninguém. Porque é um absurdo tão grande. Foram procurar juristas. Mas acho que eles perceberam, né? O menino... Até a liderança do PSDB na Câmara, que estava mais aguerrida com relação a esse tema, percebeu e... Pois é, mas realmente é um absurdo. E aí, de repente, disse assim, não porque o Aécio, não sei o quê, foi um candidato que teve uma quantidade de votos expressiva e sai falando uma bobagem dessa. O que ele pensa? Aí tira a Dilma, vão botar ele? É isso que ele achava? O pior é que muita gente que defende o impeachment não sabe o que acontece se houver, de fato, um processo de impeachment. Qual é o desdobramento disso, né? Eu só toquei nesse assunto para evitar... Na semana passada, disseram que houve uma discussão... Retrasada, retrasada. Discussão com a Nia. A gente teve aflito. Não, que enganou o povo, não enganou. No interesse era o seguinte, votou, acabou e não tem... A não ser que ela fosse responsável, realmente, por alguma coisa durante o mandato dela. Não, e previsto na Constituição. O que responde? A lei do impeachment é muito precisa sobre os crimes de responsabilidade. O que pode, o que leva ao impeachment ou não. Senão fica uma bagunça maior ainda do que a gente viva. Agora, Jô, posso fazer uma maldadezinha de leve? Comigo? Não, você não. Então pode. Com os fatos de acontecimentos. Eu gosto sempre de lembrar, toda vez que a gente ouve essa história do Fora Dilma e a indignação do PT, eu lembro, sim, que o Fernando Henrique ficou oito anos também com o PT gritando Fora Dilma e o impeachment é a FHC. Então, assim, é um pouco aquela história, nada como um dia depois do outro, né? O pau que deu no Chico, tá no Francisco. O pau que deu no Chico, tá no Francisco.